o salve salve pessoal vamos aqui mais um vídeo de alimentação e hoje as pessoas que são mais observadoras vão perceber e a ração tá diferente que aconteceu meu fornecedor de ração é teve um probleminha não conseguiu a ração que eu compro sempre para fazer um comparativo para vocês entenderem é a mesma ração tá sendo que uma pra que eu comprei para raças grandes né por ser pastor alemão e ele só tinha para raça pequena ver a diferença já está enquadrando bem a idéia quadra assim que a diferença dos grãos aqui eu sempre compro é essa aqui tá e aí o mesmo fabricante o mesmo tipo de ração para raça pequenas uma diferença como dá uma diferença grande e aí mas até que eu acabei de receber já também a a outra saca já com a ração correta também para elas tá mas aí as duas ficaram assim com um pouquinho uma ração misturada que o importante foi não deixar elas sem a ração tá mais uma vez aqui o famoso cuscuz aqui o de hoje é recheado então tá recheadozinho com a carne de charque como a gente chama ou jabá como pessoal também algumas regiões chama carne seca tá e ovo então tá tudo mexido misturado tá como se fosse um tem lugar que chama de cuscuz paulista né aqui no nordeste a gente chama de cuscuz recheado mesmo tô mexendo tudo aqui ó então vai tá aqui os dois tipos de vão tá aqui os dois tipos de ração grãos maiores grãos menores como eu falei a mesma coisa só questão de raças grandes e pequenas comprei um quilo para atender enquanto ele me conseguia a ração que eu costumo usar tá como é a mesma ração principalmente em relação a paladar não teve nenhum problema com as cachorras nem com a parte de das fezes né não teve nenhum problema em relação relação a isso aqui é rapidinho só passando para vocês sempre como eu falei eu sempre coloco misturado tá mais uma vez vou eu vou abrir aqui para ela cada um no seu próximo engraçado eu tô abrindo eu faço o mesmo processo sempre aí elas estão alternando o pote coincidência tá gente é pura coincidência na primeira vez que eu filmei para vocês se eu não me engano acho que tava nessa posição pérola não dá esquerda e mesmo da direita aí na vez seguinte trocaram ficou mel na esquerda e pérola na direita e agora voltou pérola na esquerda e mel na direita então aí eu tô comendo a ração tá mais uma vez a pessoa já perguntou se na hora que elas estão comendo a gente mexe se eu posso mexer se não tem nenhum problema eu tô comendo também nenhum problema tá gente que é o que eu sempre oriento acostumem esse esse manuseio né principalmente da ração quando quando seus cães estiverem comendo para eles entenderem que você não é ameaça que você não tá competindo para o alimento com eles e que você de fato é a pessoa que que provém né que dá o alimento a eles então tá aqui ó você consegue organizar você consegue tocar nelas sem nenhum problema sem nenhum problema ainda né eu também mesmo jeito nenhum problema né filha tem não normal eu estou aí comendo elas comerem em paz mas é isso e como eu vi uma mistura uma misturada Zinha né um pouquinho com o cuscuz que elas gostam né nada mais é do que flocos de milho tá gente você entendeu que é cuscuz aqui na região que não conhece é isso flocos de milho beleza é isso vídeozinho curto só para mostrar uma alimentação e uma como sair um pouquinho da rotina com essa ração diferente é do tamanho dos grãos só para poder dividir com vocês esse momento tá valeu gente só para fechar mais uma vez aí pérola se alimentando aqui né filha tá tá meu irmão tá comendo ela aqui se alimentando e mel a gente mostrar tá filha olha ela também aqui comendo a raçãozinha dela com os grãos de uns outros maiores outros menores e misturado com o cuscuz né filha gosta de cuscuz meu irmão gosta é assim é isso valeu gente até a próxima e aí